Hoje vamos estar ensinando como fazer um álbum no Bricão de Guaíba. Para começar, estou na minha página do Facebook inicial. Então, eu quero criar um álbum no Bricão de Guaíba. Eu venho aqui no Fred's Notícia, abaixo, tenho todos os grupos meus. Eu quero entrar nesse daqui. Então, eu clico uma vez. Vou estar vindo aqui, ó. Membros, vídeos. Então, vamos entrar no vídeo. Ó. Tem fotos, álbuns e vídeos. Vamos em álbum. Nota que você vem para a sua direita e apareceu aqui, ó. Criar álbum. Então, você clica uma vez. Criar álbum. Na sua área de trabalho, você já tem que ter as fotos salvas. No caso meu, eu tenho em imagens. Ali, ó. Imagens. Aí, eu clico ali, ó. Imagens salvas. Apareceu as fotos, as imagens que eu quero para postar no meu álbum. Então, eu vou estar postando esse HTV. Tá carregando. Pronto. Tá ali a foto. Vem abaixo aqui, dá um clique. Coloca as descrições do produto. Como valor. E o que é? No caso, é uma HTV V3. Valor 750. Não precisaria estar falando, né? Que eu estou escrevendo. Mas, é hábito. Então, tá. Clica fora, mais abaixo. Parou de piscar ali. Vai para a sua esquerda, ali, ó. Dá um clique. 7 de janeiro de 2017. Aqui, eu vou estar criando o nome do meu álbum. Então, eu vou no teclado, apago esse que já está aparecendo, e crio o nome do álbum. Por exemplo, vou dar um nome fictício, como Lua 2017. Esse é o nome do meu álbum. Clica fora. Você não deve estar esquecendo esse nome. Põe sempre um nome fácil para você lembrar. Até mesmo para dar para outras pessoas que querem entrar no teu álbum para ver o que que tu tem à venda. Então, você quer adicionar mais fotos? Você vem em Adicionar Mais Fotos. Já está ali nas fotos na área de trabalho. Volta novamente. Clica na foto que você quer. No caso, vou clicar aqui duas vezes na imagem. Vai estar carregando aqui. Carregou. Clica ali. Indiga algo sobre essa foto. Você vai estar colocando. Mesa Refrigeradora. Mesa Refrigeradora. E o valor. R$ 40,00. Pronto. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem o que tem que ser feito. Clica fora. Não quero mais estar adicionando mais fotos, porque eu estou apenas mostrando para vocês como fazer o álbum. Então, vamos deixar só duas ali. Se você quiser adicionar mais, clica aqui no Adicionar Mais Fotos ou Adicionar Mais Fotos aqui no Azulzinho. No caso, eu quero só essas duas. Então, vamos lá em Publicar. Publiquei. Pronto. Já está criado o meu álbum. Só um momento. Carregou. Já está criado o meu álbum. Já coloquei os valores. Abaixo ali. Pronto. Tá. Aqui, antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês que vocês podem estar... No caso, eu vendi o HTV V3. Tenho que excluir ele para o pessoal não ficar me perguntando uma coisa que eu já vendi e não tenho mais. Então, vamos excluir. Você vem aqui na canetinha, dá um clique aqui, vai aparecer Remover esta foto. Você vai clicar Remover esta foto. Você tem certeza? Aí você confirma com Excluir. Pronto. Ficou só uma. E assim por diante. Se eu vender esta, eu volto ali e remover, dou um clique ali e se vender, eu vou pôr Excluir. Tá. Pronto. Tá criado o meu álbum. Vamos sair daqui, então. Viu como é facinho, pessoal? Aqui já está criado o álbum. Agora, nós vamos ter que esperar o administrador do Bricão de Guaíba, que seria o César, ou a Celoí, esposa dele. Então, como eu criei na minha página Celoí, eu vou estar saindo daqui porque o álbum já está pronto. Tá? Só para vocês verem como é que é. Vou estar dando o stop para mim ir lá no Bricão de Guaíba para aprovar o seu álbum. Depois eu volto. Pronto, pessoal. Já fui lá no Bricão do Guaíba, já aprovei a publicação da Celoí, que seria o álbum para o Bricão de Guaíba. Então, volta para a sua página inicial, você já criou o álbum, dali do álbum, você já vai para a sua página inicial, aí você vai no Bricão de Guaíba, clica uma vez, você quer achar o seu álbum. Então, você vai no Bricão de Guaíba, vai aqui em Vídeos, clica uma vez, vai em, aqui tem Fotos, Álbuns e Vídeos, você vai em Álbuns. Aí está aqui o seu álbum. Tá? Aqui você vai entrar no álbum. Entrou no álbum. Vai dar outro clique aqui. Pronto, entrou. Aqui você vai estar entrando realmente no seu álbum. Clica ali. Ó, mesa refrigeradora, você está no seu álbum. Você vai vir aqui, clica aqui e vai dar um up, um up tão famoso, ali, para dar up no álbum. Porque se não vai ocupar muita página, vai ficar muito cheia, muito pesada, difícil mesmo até de carregar o álbum de vocês. Então, quanto menos foto no álbum, uma foto de cada produto, está bom. Não vai ficar sobrecarregado. Então, tá. Você já deu up no seu álbum. Vamos a outra coisinha importante. Você fica sempre dando up todos os dias, às vezes de manhã, de tarde. Você não vai ficar dando up toda hora, né? Porque tem mais gente que quer também estar no topo. Então, vamos colaborar para dar um up de manhã, outra tarde. Ou um de manhã, outra noite. Porque tem que ser para todo mundo, né, pessoal? Então, aqui, ó. Você deu um up de manhã. Aí, eu vou lá à tarde e vou dar outro up para ficar no topo. Ó, já ficou dois up. Tem gente que não exclui. Vai ficando uma tripa para baixo. Vai ficando, vai ficando, vai ficando um monte aqui, ó. Então, para não ficar isso, ocupando espaço ali, você vai vir aqui, ó. Eu chamo isso aqui a canetinha. Vai clicar aqui. Vai aparecer editar ou excluir. Você vai vir em excluir. Aí, vai aparecer. Tem certeza que deseja excluir esse comentário? Sim, excluir. Vai estar excluindo somente o up. Então, toda vez que você der o up, você exclui aquele antigo. Você vai excluir. Você deu um up de manhã, você vai vir aqui e vai dar outro up à tarde. Então, você exclui aquele up que você deu de manhã, vai ficar só o da tarde. Então, sempre ficando com um up, para não ficar tripla para baixo. Ó, vai ali e exclui. Viu que não ficou nada, né? Tudo bem, mas ele vai para o topo lá. Não importa que não fique um up ali. O que mais? Você já entrou no seu álbum, então você quer voltar publicão. Então, clica aqui no bricão de Guaíba, para sair do seu álbum. Então, aí vai estar olhando as outras coisas e ver o up que você deu. Está aqui, ó. Bem acima das coisas. Está ali o primeiro. Que eu fiz duas vezes. Entendeu? Dei dois up, ficou duas vezes. Por isso a importância de não ficar dando up toda hora. Porque, se não, só você vai ficar no topo. E todo mundo quer uma chance de ficar mais em cima. Então, vamos colaborar, né, pessoal? Tem para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, era isso, pessoal. Feito o álbum. Como usar. Peço desculpa, porque esse é meu primeiro vídeo. Gostaria muito de fazer esse vídeo. Hoje deu uma oportunidade. Já faz mais de um ano que eu queria postar. Não deu por ter sempre mais afazeres. Então, hoje surgiu a oportunidade. Estamos aí com esse vídeo de como criar um álbum. Agradeço a colaboração de todos os membros do Bricão de Guaíba, que sei que vão estar fazendo esse, criando esse álbum para facilitar as vendas, as trocas, as doações de forma melhor para todo mundo, para não sobrecarregar a página do Bricão de Guaíba. Obrigado.